Encontro-nei-ralau-i-raloron-ronulo-resinualu-fulan-nei. Marca presença e reencontro-nei-secretariado-fundo-covid-19, gabinete-inspetor-no-auditoria-interna, diretor-geral-tesouro, ministério-no-instituição-implementador-no-membro-secretariado-técnico-fundo-covid-19. E reencontro-nei-equipacira-qualia-conabas-socializa-padrão-procedimento-operacional-no-ralo-notificação-ba-sistema-financeiro. A agenda primeira, o MACAC socializa-padrão-de-procedimento-operacional-ca-esopi-nebê-regula-conabas-regras-no-administração-e-execução-fundo-covid-19. E da segunda, o MACAC, halo-notificação-balina-minister-no-instituição-implementador-sira-catat-fundo-coninia-sistema-financeiro. Pronto-no-notificação-fundo-covid-19. na emergência, o efeito do SIRANP, muito quando morrer com a Covid-19, necessita a coordenação e a cooperação entre o Ministério do SIRANP e a ligação e a implementação do Fundo Covid-19. Também o Ministério das Finanças, através do Secretário Técnico, Jarek Atak, precisa a implementação e a implementação rigorosa do Fundo Nerasi. O Parlamento Nacional aprova o montante fundo 150 milhões. 150 milhões depois do Ministério do SIRANP, implementador do SIRANP, plano de atividade, nos submete a base do Centro de Crise. O Centro Crise consegue formular, implementa a ligação e o programa importante todo. O programa Ida Macá, prevenção e mitigação do Covid-19, com o montante orçamento, Hamotuk, 125.9 milhões. E o programa Ida Macá, o programa Hamotuk Sanolu, tanto 125.9 milhões, sem financiar o programa Hamotuk Sanolu. Se o programa Ida Segundo Macá, aumenta sustentável na produção de produtividade, com a alocação do orçamento, Hamotuk, 4.9 milhões. No programa Ida Terceiro Macá, acesso de produtos alimentares na alimentação e serviços, com a alocação do orçamento, 19.1 milhões. O programa Ida Terceiro Macá, atua a alocação, a alocação, a alocação, a alocação, a alocação do mercado, não a alocação do apoio humanitário, com o efeito Ida Moraz Coronane, Macás, que a comunidade precisa para atuação do orçamento, a alocação do orçamento, a alocação do orçamento, e a alocação do orçamento, a alocação do orçamento. O Ministério de Finanças e Serviço Hamoto, com o Secretariado Técnico Fundo Covid-19, se coordena o Ministério no Instituição Ida-IDAC, o de loque conta bancária, o de ralo transferência, a tobele evita, o sancheque. Nívia Barros, Dilma Suzete, GMN. Nívia Barros, Dilma Suzete, GMN.